Oi gente linda, tudo bem por aí? Como vocês estão? Espero que estejam muito bem. E a receita que eu trago hoje para vocês é um prato que eu simplesmente adoro, que é mocoa tol com feijão branco. Então hoje eu vou ensinar vocês a fazer a receita do meu jeitinho, que todo mundo aqui em casa adora. Fica realmente incrível, vale a pena você acompanhar o passo a passo. Então vamos começar logo o preparo, mas se gostaram, não esquece de avaliar o vídeo, deixe aí o seu like para ajudar na divulgação, isso é muito importante para o crescimento do canal. Aproveita, se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito e não esqueçam também de ativar o sininho das notificações para vocês não perderem nada para vocês receberem todos os meus vídeos. Agora sim, chega a desfalação e acompanha aqui o passo a passo da receita. Gente, para a nossa receita vamos precisar de 1 kg de mocotó. A quantidade vai de acordo com a necessidade de cada um, ok? Eu já comprei ele praticamente limpo numa bandejinha, mas é sempre bom você lavar bem em água corrente e raspar com uma faquinha de serro, ok? Para tirar todo o pelinho. Agora o próximo passo é deixá-lo de molho numa água bem quente, uma fervendo mesmo, aí você coloca uma quantidade de água suficiente que dê para cobrir o mocotó. Agora vou espremer suco de 1 limão. Pronto, agora vou deixar aqui pelo menos uns 20 minutinhos. Passado esse tempo eu vou escorrer a água, lavar muito bem de novo em água corrente e vou colocar para cozinhar na panela de pressão. Mas aí eu vou mostrar o procedimento para vocês, ok? Então, amores, e dando continuidade aqui a nossa receita, agora que o mocotó já está bem limpinho, vamos colocá-lo para cozinhar. Agora vou transferir aqui para a panela de pressão. E para adiantar o processo do cozimento, eu já vou adicionar uma água bem quente. Coloca aí uma quantidade suficiente que dê para cozinhar o mocotó, tá? Nessa água eu vou adicionar uma colher de café de colorau, umas duas folhinhas de louro, um pouco de pimenta do reino e vou colocar também uma colher de café de sal. Depois o sal a gente vai corrigindo aos poucos. Agora vou fechar aqui a panela e levar para cozinhar até o mocotó soltar do osso, cerca de uma hora aproximadamente. Gente, além do mocotó que já está cozinhando e do bucho que eu vou utilizar para a receita, esses são mais alguns ingredientes que nós vamos precisar. Vamos precisar de um gomo grande de linguiça calabresa, pode ser paio ou portuguesa também. 200 gramas de bacon cortado em cubinhos, vou utilizar também uns pedacinhos de carne seca que já está aqui dessalgando, de preferência com pouca gordura. Meio quilo de costelinha, utiliza uma de preferência magra com pouca gordura e eu deixei aqui dessalgando a noite toda e troquei a água duas vezes. Meio quilo de feijão branco que eu deixei aqui de molho por umas duas horas aproximadamente. Vou utilizar também uma cenoura grande e duas batatas médias cortadas em cubinhos. Vamos precisar também de três tomates, uma cebola média, quatro folhinhas de louro, uma cabeça grande de alho, o alho pode ser à vontade. E além desses ingredientes eu vou utilizar azeitonas, coentro, cebolinha e alguns condimentos que eu vou mostrando no decorrer do vídeo para vocês. Mas não se preocupem que a lista completa dos ingredientes eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Vai estar tudo detalhado lá para vocês depois. Agora vamos continuar aqui a nossa receita. Gente, depois de uma hora e vinte minutos no fogo, finalmente o mocotó ficou cozido. Ele ficou bem macio e está soltando do osso, então vou transferir aqui para uma tigela, inclusive os ossos. Eu vou utilizar só a carne e o caldo para minha receita. Os ossos você pode descartar. Agora esse caldo que sobrou eu vou transferir para um potinho, para diminuir o excesso de gordura eu vou levar no freezer para ele congelar. É só para evitar que a receita fique ainda mais calórica, que aí dessa forma a gordura vai se separar do caldo e vai ficar na superfície, aí fica mais fácil para retirar. Essa é uma dica muito boa, depois eu mostro para vocês como ficou. Gente, agora que o mocotó já está bem cozido, podemos prosseguir com a nossa receita. Agora o próximo passo é colocar o feijão para cozinhar e vou escaldar também aqui o bucho. Eu vou utilizar meio quilo para minha receita, eu já comprei ele assim em tirinhas, já está bem limpinho, lavei bem em água corrente. Agora eu vou espremer suco de um limão. Esse procedimento é mais para diminuir o odor, para ele ficar bem limpinho. Agora se você não tiver limão em casa, você pode estar utilizando vinagre mesmo, não tem problema nenhum. Então vou deixar aqui fervendo por alguns minutinhos, depois eu vou desprezar essa água e colocar uma nova água aqui para dar mais uma fermentada. Aqui na panela de pressão eu já coloquei a costelinha, que já está dessalgada, com um pouquinho de água. Agora vou colocar aqui o feijão, é sempre bom você deixar ele de molho umas horinhas antes para ele cozinhar mais rápido, ok? Quanto mais tempo você deixar o feijão de molho, é melhor ainda que ele vai cozinhar mais rápido depois. O bom nisso é que vai economizar gás, que por sinal está bem caro. Agora vou adicionar aqui a linguiça, a carne seca, que já está dessalgada. Vou colocar também metade desse bacon, a outra metade eu vou deixar para colocar depois, tá? Quando for fazer o tempero. Vou colocar aqui as quatro folhinhas de louro e vou completar com a água. Mas aí você sempre respeita o limite da sua panela, ok? Agora vou fechar aqui a panela e assim que pegar a pressão, começar aquele barulhinho do tititi, você conta de 30 a 40 minutinhos. Gente, como já se passaram alguns minutinhos, retirei ali o potinho do freezer e vejam só a quantidade de gordura que se formou aqui. Então agora vou fazer o seguinte, vou tirar toda a gordura para jogar fora e a gente vai utilizar só o caldo. Como o mocotó em si já é um prato bem gorduroso, temos que tentar ao máximo diminuir o excesso de gordura para ficar uma receita mais leve e a gente não ter aquela má digestão. Gente, fiquei impressionada com a quantidade de gordura que saiu. Vejam só, é muita coisa, né? Então isso aqui tudo vai para o lixo. E como o caldo endureceu porque estava no freezer, eu vou levar por alguns minutinhos no micro-ondas. Agora se você não tiver micro-ondas, não tem problema, transfere para uma panela e deixa no fogo bem baixinho até descongelar por completo. Gente, agora que eu já terminei de escaldar o busto, está bem limpinho, vamos fazer um refogado bem saboroso para ele. Aqui na panela de pressão eu já coloquei 3 dentes de alho bem amassadinho. Agora vou acender aqui o fogo, vou deixar em fogo médio. E vou adicionar aqui meia colher de sopa de banha de porco, mas pode ser óleo ou azeite. Fica a critério de vocês. Agora juntamente com o alho eu vou adicionar meia cebola média bem picadinha. Agora aqui é só refogar bem até a cebola ficar bem douradinha. Pronto, agora que eu já terminei de dourar a cebola com alho, eu vou adicionar os 3 tomates picados com semente e tudo. Agora vou dar só uma misturada aqui nesses ingredientes e logo em seguida já vou adicionar o busto também. Agora vou temperar com meia colher de café de cominho, vou colocar também um pouquinho de pimenta do reino que é a gosto. Vou dar uma mexida aqui para se misturar bem esses ingredientes. Agora vou colocar aqui umas 3 pitadinhas de sal. Agora vou refogar aqui pelo menos uns 2 minutinhos. E vou adicionar também, que eu já ia esquecendo, uma folhinha de louro que é super digestivo, eu gosto bastante. Pronto, agora que eu já refoguei bem o bucho, vamos adicionar água para o cozimento. Agora vou colocar aqui essa panela para pegar pressão. Vou deixar aqui pelo menos uns 30 minutinhos até o bucho ficar bem macio. Aí você começa a contar o tempo depois que a panela pegar pressão, ok? Gente, aquele caldo que eu cozinhei o mocotó, já descongelei ali no micro-ondas, coloquei aqui numa panela. Agora vou colocar aqui a cenoura para cozinhar, assim que ela tiver al dente eu coloco as batatas. Gente, agora continuando aqui a nossa receita, o feijão aqui já está bem cozido, vou ligar aqui o fogo novamente. Aqui a cenoura e a batata também já estão bem cozidas, então vou misturar aqui juntamente com o feijão, vou colocar com caldo e tudo. Gente, como o bucho já estava bem cozido, já estou eu misturando aqui no feijão, só que eu não tinha percebido que a câmera não estava filmando. Então vou colocar aqui também parte desse caldo para deixar com uma cor bem bonita. Agora vou acrescentar o mocotó, que eu cortei em pedaços menores. Agora vou dar aqui uma misturada. Vou dar uma temperada aqui com pimenta do reino. Agora vou colocar aqui as azeitonas, a quantidade fica a critério de vocês. Eu vou colocar uma pequena quantidade porque o pessoal aqui em casa não é muito fã de azeitona. Agora vamos preparar o tempero para o nosso mocotó. Aqui na frigideira eu já tenho o alho amassado e a cebola picada, tá? Eu coloquei aqui cerca de 12 dentes de alho. Vou ligar aqui o fogo. Agora eu vou adicionar banha de coco, vou colocar aqui cerca de uma colher de sopa, mas pode ser azeite ou óleo, tá? Fica a critério de vocês. E vou colocar também o restante do bacon que eu deixei reservado. Eu coloco tudo junto mesmo, tá? Agora aqui não tem segredo. É só esperar dourar a cebola, o alho. Quando tiver tudo bem douradinho, a gente acrescenta no mocotó. Pronto! Agora que já está tudo bem douradinho, na tonalidade que eu quero, vou misturar aqui na panela de pressão junto com os outros ingredientes. Agora vou mudar de posição aqui a panela que está muito distante de mim. Só mesmo para não correr o risco de me queimar. Agora para fechar com chave de ouro a nossa receita, eu vou finalizar com cebolinha e um maço de coentro. O coentro pode colocar à vontade. Agora se você não gostar de coentro, é só substituir pela salsinha, não tem problema nenhum. Vai ficar tão bom quanto. Eu particularmente prefiro o coentro que deixa um sabor maravilhoso no caldo. Mas como o gosto é pessoal, cada um coloca o tempero que gostar. Aí você aproveita e já experimenta o sal para ver se está bom. Se precisar de sal, você pode colocar mais, tá? Acerta aí o sal. Para mim já está perfeito. Gente, eu vou aproveitar e colocar o restante do caldo que eu cozinhei o bucho, vou misturar aqui junto com o mocotó, que aí já vai dando uma corzinha também. Já que sobrou espaço, não podemos desperdiçar nada, né? Agora vou deixar aqui por mais uns 5 minutinhos em fogo baixo para apurar bem os sabores temperos para o caldo ficar bem saboroso. Agora vou colocar aqui a tampa só para servir de apoio. Vou deixar a panela semi-aberta. E já já eu volto para mostrar o resultado final para vocês. Gente, depois de mais 5 minutinhos aqui no fogo, vejam só como ficou o nosso mocotó. Olha que delícia. Dá de dar água na boca, né? O cheiro está muito, muito bom. E o sabor nem se fala. Ficou realmente incrível. Deu um pouquinho de trabalho para fazer, mas vale super a pena porque é um prato que eu adoro. E o bom que é super nutritivo, saboroso e para os dias frios não tem coisa melhor. É ótimo para aquecer. E essa receita acompanha muito bem o arroz branco bem fresquinho. Espero muito que tenham gostado da receita de hoje. Se fizerem, deixe aqui nos comentários para mim ou então me marquem lá no Instagram. Vai ser um prazer ter vocês por lá. E se gostaram da minha sugestão, não deixe de curtir, comentar e compartilhar essa receita. Compartilhe aí com a sua família e com seus amigos. E aproveita e compartilhe também nas suas redes sociais. E se Deus quiser, a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente!